Digi! Vai Digi! Vai, vai! Me arranca a moto! Vai Digi! Vai Digi! Escarica de 10! Escarica de 10! Escarica de 10! E aí o patuleiro cruve foi solto! E aí cuore? É freddo! Corsura! Vero, vero? Não você 51 69 69 7 Molle dite para andar em 所以 Иasia porque quando lhe dá seu sasso, ele secapa via e eu me sou strappado ali, eu me sou strappado ali, eu me sou sapeva via, no, prima, eu me sou sui piede então você deve andar seu lanciado, deve dar de novo que é nata vai su um um espesso de sassi da bichini eu vi o que estava faltando guardate al secolo guardate